Música Aí galera do Super Live Brasil, meu nome é Paulo dos Reis, sou atual campeão brasileiro, um grande abraço! Música Galera do Super Live Brasil, sou Marinho Cavaco, campeão da volta da Ilha de Santo Amaro, tamo junto Super Live Brasil! Música Fala galera do Super Live Brasil, eu sou o professor Fabio Marinho Música Alô galera do Super Live Brasil, eu sou Milena Amaral, empresária e ex-bodyboarder Música Fala galera do Super Live Brasil, meu nome é Luciano Menobello, eu sou editor da revista stand-up Música 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 Música